Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde. Olá, sejam bem-vindos ao nosso PEN Responde. Hoje não tem EA, a gente tá num clima mais pesado. Não pode rir, mano. Exatamente, sem risar. Damage. Multa. A gente tá aqui na minha casa, hoje um cenário diferente, tamo com a presença ilustre do John Hay. E apesar do nome PEN Responde, a ideia hoje é que seja mais uma conversa, um debate, onde todo mundo tem esse espaço pra falar pra vocês, a torcida, a melhor torcida do mundo, o que que tá acontecendo dentro do time, qual é a visão dos jogadores, do coach, do que que a gente tá fazendo pra melhorar. Porém, eu vou começar introduzindo o assunto, perguntando pro John Hay, mas vocês fiquem sempre à vontade pra falar. Quanto mais vocês falarem, mais vocês facilitam a minha vida, que eu não tenho que usar as perguntas que eu separei aqui. John Hay, a torcida tem uma visão de que o time tá descoordenado, que falta comunicação e que insiste nos mesmos erros toda vez. Eu ouvi o áudio do jogo de domingo e eu não posso dizer que a torcida tá bem errada. Mas o que que vocês vêm fazendo pra melhorar essas questões? Vocês identificam que esses problemas tão acontecendo mesmo? Então, de fato, o Cami, a torcida não tá errada. A gente nos jogos tem apresentado ser um time bem descoordenado, bem desconectado. A gente tem, sim, problemas de comunicação, que não são únicos exclusivamente pelo fato da gente falar inglês. Eu vejo muito o pessoal batendo nessa tecla. Você falar inglês acaba não sendo algo natural, por mais que os nossos quatro brasileiros falem muito bem inglês. Não é a língua materna deles, não é a língua primária deles, então acaba atrapalhando eles um pouco, sim. Mas eu não acho que esse diria ser o principal problema. Acho que o nosso maior problema de comunicação já foi apresentado, acho que os meninos já falaram bastante, a princípio, é a gente não ter um main caller. Então, são várias ideias que apareciam e a gente tinha dificuldade em qual seguir. E a gente foi identificando isso no longo das últimas semanas, como por meio de ouvir a comunicação dos jogos, fazer reviews da comunicação, quem deveria ter falado o quê, ou como a gente poderia ter reagido melhor a determinadas calls que foram dadas. Então, isso acabou sendo um pouquinho melhor em questão de a gente começar a ter certas calls mais definidas. Mas o nosso problema é de estarmos um pouco desconectados uns com os outros permanentes. Isso foi muito visível no jogo do último domingo, né, contra a Liberty, em que via-se que cada um queria fazer uma coisa e aí meio que ninguém fazia nada na hora certa. E isso tem vários porquês, tem vários motivos por trás disso. Azar, né? O motivo é azar. Azar é o principal motivo. É, às vezes, falta de confiança, porque a nossa, por mais que a gente tenha uma evolução em treinos, a gente não conseguiu mostrar isso ainda no CBLOL. Então, escândalo não é algo que pesa na nossa cabeça, na hora de tomar uma atitude mais arriscada, ou na hora de tomar uma atitude mais agressiva, mais proativa. Tanto é que aqui no stage a gente não é um time agressivo, a gente é um time que tende a responder muito mais ao adversário do que ser proativo, né, propriamente dito. No League Game, às vezes, a gente faz boas jogadas, a gente começa na frente, mas depois a gente tem muita dificuldade em fechar o jogo, e matar o jogo e continuar sufocando, né, e minando o adversário. E como a gente tem feito pra tentar ouvir isso, o principal é ouvir nossa comunicação depois dos jogos, né, por meio das jogadas, e que nem eu falei, decidir tarefas, papéis pra cada um, que cada um deveria ter feito, de acordo com determinada qual. No momento, o nosso problema é isso. Vocês concordam? Acho que o Diogo falou tudo, Diogo. É um bagulho que eu acho que é muito importante, é que, como a gente fala, não são coisas que acontecem em treino, com frequência. Então, é difícil você arrumar o que você já tá fazendo certo, tá ligado? Porque você faz certo a semana inteira, e aí chega num momento específico, que é o dia do campeonato, naquele momento, e não flui com naturalidade, igual fluindo treino. Então, é difícil de, tipo, terça a gente vai fazer melhor, porque quando chegar no treino, a gente vai melhorar esse ponto, mas esse ponto não existe no treino, entendeu? É muito difícil você melhorar uma coisa que não existe. É, mas é interessante isso. Então, o que é falta confiança individual, vocês acham? Ah, acho que é mais falta psicológico, tá ligado? Acho que quando você tem muitos resultados ruins, a tendência é você cada vez ir perdendo confiança, mas apesar de nos treinos a gente mandar muito bem, a gente sabe que, tipo, a gente ainda não mostrou o jogo no CBLOL, tipo, ninguém sabe o quão bem a gente joga, porque a gente não demonstrou ainda, então é meio que uma bola de neve, né? Cada vez que você vai perdendo, você vai perdendo confiança, isso pode afetar dentro de jogo. Bom, o John falou uma questão do inglês, eu queria perguntar pra vocês, de fato, falar inglês, eu já tive alguns times que tinham pessoal de fora, e especialmente o time no primeiro split do ano passado, eu acho que tinha um time com muita dificuldade de falar inglês, e eu via que tinham jogadores muito bons, mas que acabavam jogando muito mal, porque tinham que pensar muito pra traduzir o que eles queriam falar dentro de jogo pro inglês, e acabavam deixando a gameplay até de forma secundária em algumas situações. Vocês acham que isso acontece de alguma forma, ou tá todo mundo 100% confortável o tempo inteiro com o inglês, e não afeta nenhum tipo de gameplay? Igual o John falou, acho que o nosso programa de comunicação não veio por causa do inglês, porque muitas vezes a gente tá dando um calo em inglês mesmo, tipo, certinho, e às vezes a pessoa não ouve, ou então, tipo, passa despercebido, e até quando a gente fala em português também pra nós quatro, às vezes alguma ideia passa despercebida, ignorada, então, tipo, a gente na hora não tá prestando muita atenção, eu não acho que é o fator inglês, é tipo, é mais a gente se entender mesmo como time, como unidade, tá ligado? A gente tem um capitão, uma voz ativa maior dentro do jogo? Geralmente eu costumo falar mais do league game, tipo, a parte do league game é eu que falo mais, e a parte do mid game a gente costuma ter muitas ideias, porque cada um tem uma ideia de como que é o jogo, e a gente tá tentando sincronizar todas as ideias, mas geralmente o mid game eu tento falar um pouquinho mais também, acho que o Dinkedo fala bastante, é situação de side, assim, eu costumo falar bastante, meio que a gente deixa dividido cada... Geralmente eu falo mais sobre o objetivo, o Trigo fala mais sobre a wave do mid, o Demid fala onde ele quer guardar, os dois falam mais sobre side, aquela pessoa, tipo, pra falar, vamos barão assim, tá ligado? Tipo, a gente fala, mas... Tipo, a gente fala, vamos barão, mas aí eu acho que o problema é, tipo, o que cada um vai fazer, tá ligado? Aproveitando que a gente tá batendo muito nessa tecla de comunicação, né, só o pessoal de cara entender um pouco mais, quando a gente fala comunicação, é muito sobre você falar, e a outra parte, ouvir e saber como responder. Quando a gente fala de comunicação é isso, não é que as pessoas estão falando, e as outras não estão entendendo porque tá em inglês, porque tá em português, ou o Kaká tá falando, eu tô ignorando. É muito sobre, por exemplo, o dano de jogo, eu falo, Arkami, vamos lutar no próximo Drago, coisa que antes talvez não tivesse, porque eu falava isso, o Trigo falava, vamos levar o Drago pra farmar, e o Demid falava, vamos fazer o barão. E aí a gente não decidia nada, e a gente ficava aquele time passivo. Hoje em dia tem a call, vamos lutar no próximo Drago, mas aí talvez você não responda da melhor maneira, ao invés de você, por exemplo, dar bacon pra seus itens e lutar no Drago, você continua roubando a jungle, porque você acha que isso é o melhor no momento, então, embora não seja. Acho que a gente passou da fase de ser um time que talvez não decida, para ser um time que existe na call primária, mas talvez a gente não esteja fazendo tudo de acordo ao redor disso. Eu não acho também que comunicação em inglês seja problema, concordo com o que a maioria falou. O que eu mais sinto falta, assim, dentro de jogo, é que eu acho que a gente demora muito pra fazer as coisas, sabe? A gente vê os caras fazendo uma coisa, mas aí a gente não responde, tipo, instantaneamente, sabe? E não é como se a gente não soubesse ou, tipo, não conseguisse fazer aquilo, porque como o Jinkedo falou, em treino a gente vai muito bem em treino. Esses tipos de situações não acontecem em treino, tipo, por exemplo, quando o Jinkedo deu TP no mid e ele morreu lá. Em treino a gente teria jogado, tipo, pra cima ele teria dado TP e talvez a gente até tivesse ganho a fight ali, porque, tipo, não era certo eles voltarem pro mid daquele jeito. E são situações que não acontecem em treino e acontecem muito no stage. Eu acho que esse é o maior problema, assim, é, tipo, a gente presenciar situações que a gente não tá acostumado, sabe? Weiser, what do you think about the team's problems as a whole thing? Like, not only communication, but why do you think on scrims we do so well, but on championship we're so bad? What happens? At the competitive, I played kind of bad in the competitive, I think. So I need to improve more. So you think individually you're playing bad? Falta de confiança, nervosivo, tipo, não afeta só o dedo, tá ligado? Igual o Trigo falou. Querendo ou não, mano, em treino, tipo, a gente, pô, a gente pensa muito mais rápido, a gente vê os caras muito mais rápido, a gente vê os caras, tipo, indo pro top, assim, sabe, mano, esses mid deles não conseguem voltar agora, tipo, só se os caras der bem e... Mas, tipo, a gente tá muito lerdo, muito... Desculpa, pode falar lerdo. A gente tá muito... A gente tá muito lerdo pra tomar decisão, pra pensar, tá ligado? Tipo, geralmente cada um tá pensando em uma coisa também. E é isso, tipo, eu tava falando com o Dean, quando a gente tava vendo o jogo, ali na hora que ele deu TP mid, antes, cada um tava pensando em uma coisa, nenhuma das coisas era a certa também, porque, tipo, se alguém tivesse pensando, pelo menos, na coisa certa, que era, tipo, puxar a mid ali, não deixar os caras voltar, seria menos pior, mas eu acho que a gente tá demorando pra decidir, e a gente não tá pensando na... na melhor call ainda, entendeu? E se tem muitas ideias dentro de jogo, será que a gente não tá numa vibe meio... meio solo kill, cada um querendo fazer o seu, em vez de jogar como um time? Porque eu sinto que, em alguns momentos, ouvindo vocês falando dentro de jogo, eu acho que vocês estavam claustrofóbicos, querendo criar alguma coisa, mas tava toda hora, cada um fazendo uma coisa diferente dentro de jogo. Não tá claro pra gente como é a melhor forma do jogo ser jogado? Porque você tem 50 ideias diferentes, não tem como todas elas terem boas. Cara, é que eu acho que assim... Eu sinto que a gente vai perdendo o jogo devagar, tipo, a gente cria uma vantagem, quase todos os ligamentos estão com vantagem, e a gente vai perdendo essa vantagem devagar, a gente vai vendo a vantagem indo embora, tipo, a gente consegue sentir que os caras tão botando no jogo, que a gente não tá fazendo nada. Daí que eu acho que surgem, tipo, várias ideias, tipo, todo mundo querendo fazer alguma coisa, porque a gente... É, a gente sente que tá perdendo o jogo devagar, sem fazer nada, então acho que daí que surge todo mundo querer dar uma ideia, e acabou ficando pior ainda. A gente queria fazer, toda hora fazer alguma coisa. Eu acho que nesse jogo em específico, a gente tava, tipo, muito agoniado em, tipo, não querer perder o jogo do mesmo jeito que a gente perdeu os anteriores, e, tipo, olhando os caras ganhar o jogo, assim, todo mundo queria fazer alguma coisa, sabe, tipo, você tá com um sentimento dentro de jogo de, tipo, sentindo meio sufocado, assim, dentro de jogo, sabe, tipo, cara, o que tá acontecendo? Tipo, os caras podem fazer isso daqui, tipo, vamos fazer alguma coisa. É porque você era uma Caitlyn forte, mas não tava acontecendo nada. Flash nos caras, vamos fazer alguma coisa, sabe, tipo, os caras não podem fazer isso daqui do jeito que eles estão fazendo. Foi o que eu mais senti, especialmente nesse último jogo. O Kaká falou, tipo, o nosso early game é muito bom, tipo, a gente praticamente não perde early game, só que a hora que sai das lanes ali fica um negócio estranho. E aí eu pergunto aqui, ó, nossa, a Leona não falou uma palavra ainda no programa. Será que não falta puxar a responsa, Demet? Você acha? Como suporte, o cara que tá ali controlando a visão, o mapa junto com o Kaká? Acho que falta, assim, um pouco de alguém tomar uma decisão, assim, de puxar a responsa. Mas eu sinto também que a gente tá perdendo muitas janelas, assim, que a gente normalmente não perderia dentro de treino, mas que eu acho que em stage, pelo, sei lá, falta de confiança, talvez por a gente ter perdido muito, a gente não esteja percebendo essas janelas muito bem. Basicamente, na lane phase é mais fácil jogar, né? Surpresa tanto do seu time, você só joga sua lane ali, mas quando a gente teve que pensar ali os cinco juntos, aí que deu... aí que deu merda. Tem que pensar, dá ruim. Tanto a nossa atitude como a nossa comunicação dentro de jogo era como se fosse o contrário, como se a gente estivesse atrás. Sim, exato. É o sentimento assistindo também. E esses sentimentos que eu tenho certeza que a torcida tem, porque a gente também tem quando a gente assiste de fora depois. Quando a gente tá jogando, também tem esse sentimento. É, o que eu falei, tipo, esse último jogo eu acho que tava todo mundo com esse sentimento, tipo, sabe, se você tá sufocada dentro de jogo, tipo, sendo que a gente não tava, tá, tipo, a gente não só não queria, tipo, a gente viu os cara pegando o negócio e acho que passava na cabeça de todo mundo, tipo, nossa, os últimos games que a gente perdeu, os cara pegou isso, começou a voltar no jogo, perdemos, vamos fazer alguma coisa. É, começa a fazer um filminho, né? É, começa a ver assim, tipo, os cara, vamos perder de novo do mesmo jeito. É, alguém tem que tancar a bola de neve, gente, senão vai continuar mesmo e vai esmagar todo mundo. Ô, Cacá, entra na frente da bola, gente. Mas já que a gente tá falando de situações mais específicas, Jinquedo, conta pra gente qual foi o BO do TP no mid. Faltou você comunicar o que que precisava? Faltou o trigo que tava ali do lado te dar uma forcinha? E por que que depois de dar ruim a gente ainda foi pra cima e tentou matar a mulher, a Jinx? LoL é um jogo muito rápido, então é questão de dois segundos que você perde um pouco de atenção, tudo muda. E durante o jogo, os caras fizeram uma play top, nem mim lá, foi todo mundo, eles perderam muito tempo naquilo e, tipo, a partir daí, se fosse em treino, tipo, eu entendo a gente falar e tal, a gente precisa comunicar e não sei o que, só que eu acho que a gente tá mascarando muito, tá ligado? Porque, mano, a gente, somos cinco jogadores fortes, eu não acho que a gente precisa ficar falando tudo que a gente tem que fazer, tá ligado? Eu acho que as coisas tem que fluir com naturalidade. Eu acredito que não tá acontecendo nisso e no stage, tá ligado? E eu sinto muito o que é por essa questão da confiança e por essa questão do nervosismo. Porque a única diferença do treino pro campeonato é essa, o jogo é o mesmo, exatamente o mesmo jogo. Então, se só acontece uma coisa no campeonato, tem um motivo, tá ligado? E, obviamente, é difícil da gente descobrir de gente melhorar do noite pro dia que a gente não consegue e essa play em específico, tipo, quando os caras vieram em mim, a gente começou a reagir de uma forma, tipo, mano, vamos afogar o mapa porque os caras, acabou o jogo dos caras ali basicamente. Em questão de segundos, mano, da B pra me preparar pro próximo turno, a gente começou a voltar e eu não tava entendendo muito o porquê, tá ligado? Mas quando eu vi que ele tava voltando, eu comecei a falar não, vem, 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 só que já era muito em cima. Então, tipo assim, obviamente, um erro levou ao outro, tá ligado? Pelo fato da gente ter recuado no momento que eu não achei certo, eu não tinha porquê ter pá, tá ligado? O jogo começa a sair de controle de uma forma que não deveria e, às vezes, a gente toma uma decisão em cima da outra meio que querendo arrumar. Então, o meu TP era meio que querendo arrumar uma decisão. Depois que eu morri, o re-engage ia querer arrumar a minha decisão, tá ligado? Tipo, como eu fiz merda e agora os caras querem arrumar tentando, tipo, se a gente matar os caras aqui, beleza, tá ligado? Só que aí a gente faz essas, toma essas decisões meio que afobadas ou com vontade de tentar arrumar o erro do amiguinho e aí é um snowball gigante. Eu senti que o seu TP, ele veio, talvez não o TP em si, mas logo depois foi uma comunicação carregada de frustração, né? Porque era pra vocês estarem ganhando aquele momento e, de repente, a gente não tava mais. É, mas é o que, tipo, é o que eu tô falando, isso vem um pouco de antes do jogo já, tipo, antes desse momento do jogo, porque o jogo antes ele tava muito bom pra gente e parece que não tá, tá ligado? Do jeito que a gente se porta no jogo, parece que não tá. Uma coisa vai levando a outra, pelo começo, pelo a gente não tá ganhando nunca, aí já começam os pensamentos com algum errinho. Aí, no meio do jogo, a gente tá 10k de gols na frente, a partir do momento que a gente tá 10k e começa a ficar 4k, 5k só, aí já começa uma decisão ser mais ruchada ainda, tá ligado? Então, nesse momento que rolou um momento de frustração, principalmente, é porque é isso, mano, tipo, tá acontecendo o que não deveria acontecer, basicamente. Essa situação toda me lembra muito meu último jogo, meu último time de D5 no competitivo que foi contra a Team One. O primeiro jogo tava de Orianna, lembro até hoje, eu nunca vou esquecer disso. Tava de Orianna, tomei gank numa Rek'Sai, a Rek'Sai morreu, ela foi solada no gank e a gente não conseguia fazer nada. Eu tava com uma Orianna de double buff, o jungler acabou de morrer e eu tava tomando pressão. Eu senti que a gente tá passando por um pouco disso no midgame, de que a gente tá na frente, mas a gente não age como se estivesse na frente e aquele time não terminou bem. Então, eu imagino que seja a nossa oportunidade, a nossa janela aí de encontrar soluções. Trigo, eu queria perguntar pra você se você não acha que talvez... Cacá, você jogou a jogar com o BTT, né? O BTT era uma voz muito proativa dentro do jogo, imagino eu. Você não acha que talvez você possa ser um pouco mais proativo também no sentido de que, por exemplo, você tava muito forte de Caitlyn e você tava com muito gold uma hora, se não me engano, foi por volta dos 27 minutos e você tava querendo muito fechar seu Infinity Edge. Deixa eu fechar minha Infinity Edge, deixa eu fechar minha Infinity Edge. Você não acha que talvez... Uma sugestão aqui de Kamikaze, eu não sei como eles treinam, tá, gente? Talvez uma sugestão não fosse... Volta! Deixa eu fechar a minha E, não faz nada agora. Será que não falta isso dentro do time? Em vez de passar a informação, falar, ou, me ouve agora, faz X, faz Y. eu acho que falta, a gente já... meio que já falou isso, sinto é que a gente quer escutar muito o que o outro pensa dentro de jogo, sabe? Tipo, a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Pô, vamos fazer... Vamos jogar, sei lá, três caras em cima pra pegar a torre do top. A gente tá indo no meio do caminho, aí, tipo, se alguém falar no meio do caminho, pô, mas e o Drake lá embaixo? Dá pra pegar? A gente... Hum, vamos puxar essa rede do top então e ir pro Drake. Aí, se o outro falar, não, não, ir pro Drake é ruim, volta pro top. No meio do caminho que a gente tem pro Drake, que a gente vai querer voltar pro top. A gente quer escutar tudo e, tipo, tentar fazer tudo, sabe? Tipo, falta todo mundo fazer a mesma coisa, mesmo que seja a coisa errada, mas pelo menos tá fazendo junto. Muito bem, então, como que a gente pode melhorar como um time? É começando a perder treino, porque daí criam as situações que a gente vai aprender a jogar melhor, falar menos dentro de jogo, porque daí não fica com 500 ideias diferentes, mas brincadeiras à parte. Então, a minha pergunta para todos, my question to everyone now is do you guys trust each other in game? Yes. because I think it's normal for sometimes you think something's going to go wrong, like you don't trust every call that everyone's making. I think that's normal, but we have to figure out how to solve this. And maybe sometimes the problem is we have people that aren't supposed to be talking, talking at times when they're not supposed to. Maybe that's something that happens. I don't know. I want to hear what you guys think. Because, for example, that last fight, your Megan RTP, I heard you saying that you wanted to fight as Minin R because you said Minin R is better for fighting, but everyone's expecting your Megan R. So when you TP, I think Karyoka is like, oh, we don't have Megan R. Why? Why does that happen? Do you guys not trust each other? This situation? I didn't know that Wiser didn't have Megan R. When he TP, I was, no Megan R. So what do you think we should do next time? Maybe you say, no, no fight or just wait. I don't know, like, someone said, like, TP Bairn, then let's fight. someone made a call. I just listen to that call, you know, but I should decide by myself. Do you always listen to every call? Because maybe sometimes you'll screw you. No, go away, damage. when Kaka says, I try to listen to him. A pica é tua então, Kaka. Conta pra gente aí, o que que acontece? Cara, acho que igual o que o Trigo falou, tipo, a gente tenta ouvir muito o outro, mas acho que, mano, a gente tem que pensar mais nas nossas condições individuais, tá ligado? Até um papo que eu tive com o Diero, ele falou que eu tenho que focar mais no meu jogo e não tentar, tipo, fazer tudo, tipo, porque às vezes, é, eu tentando organizar tudo, às vezes eu acabo jogando mal e isso acaba atrapalhando o time, tá ligado? Não conte isso pra galera, como é que você jogava antes e como é que você está jogando agora? Não, é que, mano, antigamente eu tinha, mano, o time tinha muita, tipo, querendo ou não, a gente tinha muita personalidade, tá ligado? Tipo, os nossos players, eles falavam bastante coisa, tá ligado? Então, eu falava mais a parte do early game até a parte do segundo arauto lá e depois, tipo, tinha uma pessoa pra falar dos drakes, tinha uma pessoa pra falar da divisão, de fight, tipo, eu sinto que eu preciso falar mais e, tipo, isso é normal, porque mudou o time, tá ligado? tipo, os jogadores não são o mesmo, tipo, então a comunicação vai ser diferente. Eu estar jogando mal por ter que comunicar coisas diferentes e isso é um erro meu, tá ligado? Porque eu tenho que conseguir conciliar os dois. E o Jero me falou que, tipo, se eu ficar tentando ajudar muito todo mundo, tipo, eu vou começar a jogar mal e eu vou acabar atrapalhando em vez de ajudar, tá ligado? Cada um tem que saber o que fazer na sua posição, na sua role, tá ligado? Pra gente melhorar como time, a gente tem que melhorar individualmente, porque eu acho que a gente está errando muitas coisas individualmente no meio do jogo, tanto quanto mecânica, quanto decisão, quanto não saber o que fazer, igual eu falei. Obviamente, né? A gente sabe que a gente não, a gente está numa fase péssima, né? E a gente vem tendo várias conversas ao longo das últimas semanas e, principalmente, nessa última semana, a gente teve uma conversa bem franca, onde a gente conseguiu expor tudo que vinha incomodando a gente no dia a dia, de atitudes. Internamente, a gente sabe muito bem quais são os nossos problemas, a gente conseguiu falar tudo, sabe? A gente tirou muita coisa de dentro que a gente acabava guardando e acabava atrapalhando o nosso dia a dia. São vários, vários focos, vários incendiozinhos que a gente tem, sabe? Então, resumir a X ou Y seria muito leviano da nossa parte, sabe? Ezer, are you comfortable pointing out people's mistakes? Maybe if Kaka plays bad, can you say, oh, Kaka, you played really bad there? Ah, no. Bom, se vocês têm mais alguma coisa para falar para a torcida, fiquem à vontade. Caso contrário, eu vou para a minha última pergunta, que vai ser para todo mundo, um de cada vez. Não tenho o que falar, é só pedir desculpa, né? Sendo bem sincero, assim, não é querendo ser clichê, mas não adianta a gente pedir tempo, não adianta a gente pedir passeio, acho que nem a gente mais tem paciência, acho que só pedir desculpa mesmo, a gente sabe o quanto que a gente está decepcionando vocês, né? Qualquer equipe que a PEN montar sempre vai ser almejando o topo, vai ser almejando os melhores resultados sempre, e a gente entende o quanto que a gente está bem aquém disso, o quanto que a gente está decepcionando vocês, e nada mais além do que pedir desculpa pelos nossos resultados. Não só também a torcida, mas, tipo, a gente decepciona, tipo, a gente mesmo, os nossos companheiros, a gente sabe que a gente não está bem, e, pô, se isso deixa vocês bravos, tipo, deixa a gente, tipo, 30 vezes mais bravos, sabe? E ainda mais, tipo, nessa situação que a gente falou, tipo, a gente é um time muito bom em treino, a gente quase não perde treino, e a gente, tipo, não ganha no stage. Então, tipo, a gente machuca, tipo, 30 vezes mais, a gente fica, tipo, muito triste, muito chateado com essa situação. Até confuso, imagino, vocês ficam, né? A gente sabe o quão ruim a nossa situação é, e não é como se a gente, tipo, não estivesse tentando. A gente tenta, a gente tenta muito, tem que continuar tentando. Tipo, ainda não morreu o campeonato pra gente, a gente ainda tem chance. Agora só depende, como sempre dependeu, né? Mas depende mais ainda agora, tipo, só da gente. A parte, acho que é mais frustrante, tipo, a gente saber que a gente tem potencial, que a gente sabe jogar o jogo, mas, tipo, a gente não consegue demonstrar isso por X motivos. Acho que essa é a parte mais frustrante. É, não é querendo passar pano, mas eu vejo o nosso time muito forte. Acho que a gente tem, com certeza, os melhores de cada posição. Acho que a gente tranquilamente bate de frente com qualquer time. Mas, não tá rolando. Pois é. É, exatamente essa reação que a gente tem, porque, tipo, como eu disse, mano, o problema é que não é um problema de a gente não saber. Porque se a gente não sabe, a gente vai ir atrás de melhorar. Sim. Mas, é isso, mano, você tá bem, e aí chega na hora e não rola. Então, tipo, e aí, como fazer, tá ligado? E por fim, então eu vou pra minha última pergunta. Vou começar lá pelo damage e aí a gente vai indo. This is my last question. What's each one of you doing individually to get out of this situation? Cara, eu tento muito entender, tipo, qual é o motivo do problema e o que eu posso fazer pra contribuir, pra melhorar, tipo, o caso, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, principalmente, assistir nossos jogos, seja, seja, tipo, de treino ou quando a gente perde ou ganha no CBLOL, tipo, a primeira coisa que eu faço na hora que eu chego em casa é assistir nossos jogos. Eu não gosto, depois que tiraram o Duel do LOL, eu não gosto muito de jogar ranked, tipo, só que comparando ao último split, o último ano, eu tô jogando muito mais ranked também, sei lá, tentar mudar alguma coisa, sabe, tipo, fazer algo diferente. e o que você faz? O que você está fazendo? Na verdade, eu me olhando para mim, eu senti que eu precisava melhorar o meu jogo no meio e no meio, então, eu vou focar nisso. o John talvez no lado individual, mas também acho que uma opinião de coaching staff também, que eu acho que é uma coisa que a galera não ouve muito. Sempre a partir do momento que a equipe está mal, mas apresenta potencial ou bons jogadores e principalmente bons treinos, bom desempenho em treinos, e a partir do momento que você considera que sua rotina está boa em relação ao time, pô, dá tudo certinho, questão de preparação, a gente está todo mundo empenhado, sabe, você vê que não é falta de foco, mas isso não encaixa no dia de jogo, onde mais dói, sabe? A gente pensa em estratégias novas em questão de abordagem, estratégias de jogo, abordagens novas que a gente possa ter para talvez fazer o time fluir melhor, sabe? Às vezes, talvez, simplificar o jogo ou buscar por padrões que facilitem o nosso jogo, coisa assim, sabe? Então, eu e Dira, a gente conversa muito para pensar em possibilidades que possam, sabe, tirar o time dessa situação, até porque a gente acredita que a partir do momento que a gente alavanca um pouco, sabe, isso pode ser o suficiente para o nosso time voar. E aí, Kaká? Acabou falando um pouco já sobre, né, de tentar adaptar seu jogo, tudo mais. É, tipo, costumo, normalmente, jogo bastante solo kill e assisto bastante Voj também. Estou jogando até mais solo kill do que ano passado e eu acho que isso pode ser um problema também porque eu acho que, tipo, o nosso problema hoje eu não sinto que é sobre o jogo, tipo, conhecimento de jogo, porque eu sinto que a gente tem, só que a gente não consegue usar. Eu tenho que estar bem para eles poderem confiar em mim, para eu poder liderar, tá ligado? Então, é um bagulho que eu me preocupo bastante. Eu estou vendo bastante Voj também na parte que a gente está errando, tá ligado? Que é mid-game. E é isso, eu acho que é igual o que o Demis falou, eu tento tentar entender quais os nossos problemas e tentar ajudar da melhor forma. Cara, da última semana para cá, já acho que é uma coisa que eu estou focando bastante, que é meio que o contrário do que o Kaká falou antes, que ele sente que ele está, às vezes, focando demais no coletivo e está esquecendo dele. Eu acho que é um pouco ao contrário. Eu estou trabalhando muito com dinheiro, então, a gente acabou focando muito no meio individual e não só de, tipo, lane, esse tipo de coisa, mas numa visão geral do que eu tenho que fazer no jogo. E eu acho que eu estou com isso muito claro na minha mente, mas não acho que é esse que está sendo o problema agora. Então, o que eu estou tentando na última semana para cá foi mais realmente dar um step up nessa questão de, meio que, dar call, comunicar durante o mid-game o que a gente quer fazer. Por mais que, às vezes, o jogo não seja em torno de mim, não seja uma situação boa para eu conseguir falar, eu ainda quero estar pronto para isso, tá ligado? Então, esse foi o nosso pen-respond diferenciado da semana. Não ficaram tristes nem felizes com isso. Muito obrigado por assistirem, gente, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, comentar, deixem mensagens para os jogadores, tenho certeza que eles vão adorar ler também o que vocês estão sentindo, o que vocês acharam desse programa, que eles se expuseram aqui para vocês. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Tchau.